Olá sejam bem-vindos. Me chamo Roberto. No episódio de hoje, vamos conhecer mais sobre a raça de caprinos marota. Além disso, clique agora no botão inscrever-se e ativem as notificações do nosso canal, para não perderem nenhum dos nossos vídeos incríveis. Desde o descobrimento do Brasil, os portugueses trouxeram diversos tipos de cabra ao país, muitas foram deixadas principalmente no Nordeste onde tiveram que se adaptar e sobreviver, desenvolvendo-se por séculos, resultando nos animais atuais. Atualmente a raça passa por um processo de preservação, recuperação e aprimoramento pela embrapa junto a criadores por meio de núcleos. Vejamos detalhes sobre a raça. A raça marota é nativa da região Nordeste do Brasil, com origem no Vale do Rio São Francisco, entre os sertões de Pernambuco e Bahia. Provavelmente a raça marota é originária da própria alpina branca. Uma vez que, originou-se através de um processo de seleção natural sobre os caprinos introduzidos pelos portugueses na época da colonização. Os séculos de seleção ambiental resultaram em animais rústicos e bem adaptados às difíceis condições do semiárido brasileiro. Apesar de apresentar porte reduzido em relação às raças exóticas, os animais da raça marota apresentam características raciais bem definidas. Pela sua própria origem, é bem adaptada a ambientes de baixa oferta de alimentos, além de serem dotados de grande rusticidade. Por falta de um conhecimento mais profundo sobre sua importância zootécnica e até mesmo histórico-cultural, essa raça está desde muitos anos seriamente ameaçada de extinção. Vejamos as características da raça. Marota é uma cabra alpina de pelagem branca ou clara, e uniforme. Os pelos são curtos com presença ou não de barba e brincos. Possuem pele mucosa com tonalidade clara, com pigmentação na cauda e face interna das orelhas. Seu porte é pequeno e leve, com os adultos pesando cerca de 36 kg. Sua cabeça é ligeiramente grande, possuem chifres com tonalidade claro-amarelo ou bem desenvolvidos e divergentes desde a base voltados levemente para trás e para fora, com as pontas reviradas quase para frente ou grossos na base e afinando nas pontas. Pescoço delgado, proporcionando ao animal um aspecto elegante. Dorso em linha reta com garupa inclinada, corpo e membros alongados, forte e bem aprumados sobre cascos claros. Pele e mucosas são claras, com pigmentação na cauda. O Uber embora bem conformado, é pouco desenvolvido e as tetas possuem pigmentação clara. São considerados uma das raças brasileiras com melhor qualidade de pele, possuidora também de potencial para a produção de leite e carne. O melhoramento genético através da seleção intra-rebanho é fundamental para estabelecer uma melhor resposta produtiva da raça. Além disso, podem produzir boas peles, no entanto tem potencial para a produção de leite, precisando ser melhor trabalhada e aproveitada para esta finalidade. Num primeiro momento, a raça pode não surpreender em termos de aparência, contudo o porte menor da raça permite uma maior quantidade de animais por hectare comparada a raças maiores, ganhando vantagens em termos de peso total e número de nascimentos, pois a raça é muito prolífica, sendo comum o nascimento de gêmeos e relativamente comum o parto de trigêmeos com mães de excelente habilidade maternal. Vejamos sobre a raça no Brasil. Mas antes, se você chegou até aqui, deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Não deixe de acompanhar nossas playlists, lá você irá encontrar vídeos incríveis como este. A Embrapa Meio Norte, juntamente com o Banco do Nordeste, implantou, em 1980, um núcleo de caprinos da raça marota no Piauí. Atualmente é constituído por 200 animais. Além disso, o mapa genético do caprino marota, traçado recentemente, trouxe uma boa notícia para os pesquisadores e criadores da raça em que a ameaça de extinção desse animal está afastada a curto e médio prazos. O estudo constatou que a diversidade do plantel de pesquisa da Embrapa Meio Norte é amplo o suficiente para multiplicar com segurança a população da raça. Vale destacar que, a ciência estabeleceu que um grupo de animais domésticos é considerado em risco de extinção quando existem menos de 100 fêmeas no rebanho ou menos de 20 em reprodução. As ações da Embrapa Meio Norte visam, descaracterizar, avaliar e conservar esse patrimônio genético, proporcionar aos criadores que vivem na zona semiárida uma raça de caprinos adequada às condições ambientais, tornar sustentável o sistema de produção, reduzindo os impactos sobre o meio ambiente da caatinga, conservar genes que poderão ter grande utilidade no futuro. O rebanho, em Castelo do Piauí, está sendo mantido em regime de pasto nativo, com utilização de práticas adequadas de manejo, como descarte seletivo, vermifugação, castração, desmame. Além disso, estão sendo avaliados os parâmetros zootécnicos da raça, tais como desenvolvimento ponderal, peso ao nascer, prolificidade e caracterização morfométrica, a fim de estimular a sua criação com a divulgação dos resultados obtidos. Vale ressaltar que, além da Embrapa existe outras redes de preservação das raças. Como é o caso de alguns criadores tradicionais do Nordeste, que são parceiros da Embrapa e também trabalham para a manutenção e multiplicação da raça. Um deles é Manelito Dantas, que na propriedade na Paraíba mantém um núcleo de conservação com animais de 16 raças nativas, com destaque para marota, com mais de 200 exemplares. Outro produtor é José Ferreira Dantas Filho, que tem fazenda no Piauí, onde cria diversas raças de caprinos, em um rebanho total em torno de 700 animais, dentre eles além da raça marota, aparece raças como moxotó, azul, repartida, graúna, canindé e parda sertaneja. Também no Piauí, está em formação um núcleo de preservação de pequenos animais nativos ameaçados de extinção. O trabalho está em desenvolvimento na Escola Família Agrícola Santa Ângela, no município de Pedro II. A escola oferece o curso de técnico em agropecuária, agroindústria e turismo rural no ensino médio. Vejamos curiosidades sobre a raça. Antigamente todas as cabras comuns eram consideradas amarotas, cujo nome significa o tranquilo, brincalhão, etc., sendo destinado jocosamente aos portugueses, no período da independência do Brasil. Nessa ocasião, os lusitanos eram denominados de homarotos. Por isso, até hoje, muitos dizem homarota azul, marota repartida, etc. A raça marota, também é conhecida como, curaçá. Por serem animais pequenos, podem até mesmo ser criada na cidade no quintal de casa se houver algum espaço e alimentos, como feno e algum outro complemento, tendo cuidado para que no quintal não tenham plantas tóxicas, para suprir alguma necessidade em específico, por exemplo produção caseira de leite para criança com alergia a leite de vaca. Vejamos sobre os prós e contras da raça. Prós. A raça marota é rústica e, por ser de pequeno porte, tem menos exigências alimentares. Também por ser nativo é um animal que sente menos problemas sanitários como a verminose. Além disso, se adapta muito bem às condições climáticas da região nordeste. Contra. Por serem animais de pequeno porte, sua produção de carne é menor com relação às outras raças. Apesar de ser uma raça nativa do Brasil, ela é pouca difundida fora do nordeste, limitando o seu uso para a produção. Considerações finais. A raça é de dupla aptidão para carne e pele, destacando-se por ser muito rústica, reduzindo bastante os custos de criação. Por ter se desenvolvido no semiárido nordestino, se adapta bem a regiões de muito calor e a digestão de vegetação de baixo valor nutritivo. É um caprino de pequeno porte que consegue sobreviver bem digerindo gramíneas, folhas e ramos secos em épocas de estiagem, comum na caatinga, quando criado em regime extensivo explorando a vegetação nativa, pois compensa baixa quantidade de proteína fornecida pela vegetação seca, por outras plantas com maiores teores de proteínas como leguminosas típicas do bioma resistentes à seca que mantém índices altos de proteína, o que é um fator que reduz bastante os custos com criação. O animal sobrevive e se desenvolve nestas condições, o que é ideal para criações de subsistência ou criação comercial de baixo custo. Atualmente a preservação da raça tem como foco ter um caprino altamente adaptado ao bioma do semiárido nordestino com boa produção de carne e leite com foco em atender as famílias que habitam esta região trazendo melhor qualidade de vida. Além da importância econômica para comunidades locais e pequenos criadores, a preservação da raça é fundamental em um cenário de mudanças climáticas e de recursos naturais limitados, onde a segurança alimentar da população é prioridade. Assim, terminamos nosso vídeo sobre a raça de caprinos marota. Esperamos que tenham gostado de conhecer mais sobre essa raça tão resistente e adaptável. Não se esqueçam de deixar suas opiniões e sugestões nos comentários e até a próxima!